Ainda mais o que o Vendiro falou, ainda mais quem tá casando. Cara, todo mundo que casou é doido, né, cara? Porque, tipo, um ganha lá um, dois, x, meio x por mês. O outro é variável. Pô, cara, tem meses que eu ganho um x e meses que eu ganho sete e meses que não ganha nada. E no fim das contas, a hora que casou, chegou em casa e falou assim, cara, vamos lá, tudo isso custou tanto, só que na matemática não bate, cara. Não bate, não tem como. Não bate, não bate. Você fala assim, peraí, o que eu ganho, o que você ganha, não chega na metade do que a gente falou gastar pra tudo isso aqui, cara. E é o que você começa, tá, mas a gente ganhou de fulano, de fulano. Cara, você pode ter a planilha mais organizada da Terra, cara. Você não vai saber onde saiu. Tem umas provisões de Deus, cara. É tão de Deus casar, o casamento, o estabelecer família. Cara, Jesus soma tanto nessa ponta. Soma, demais. Que a gente não sabe como que aconteceu, cara. É muita loucura, é muita loucura. É a matemática de Deus. É. Eu, quando fui casar, ele encheu meu saco pra antecipar. Eu ia casar um ano depois. Quando a gente foi... Não, você não vai. Você vai estar entrando pro ministério, tá louco? Vocês dois, né? Tá louco? Não, não. E aí depois a gente... Dez anos. O outro podcast, gente... Obrigado, gente. Você já casou? Já. Tá dez anos que ele casou. Casado. Não, mas que jeito... Casado com o Roberto, menino de Deus, cara. Abraço, Rô. Cara, uma... Não quer falar... Não... É, é isso aí, gente. Fala aí. Não, você não faz piada. Eu vou amenizar por você. Cara, eu conheci o Medina há dez anos atrás. E aí eu lembro que a gente tava num tempo de discipulado, né, cara? E aí ele tava falando, eu falei assim, Bruno, tipo... E eu falei assim, cara, você precisa resolver a situação da sua vida e tal, cara. Ou larga ou casa. Não, não dá pra largar não, cara. Então casa. Eu amo ela. Eu amo ela. Amo ela. Amo ela. É. Eu amo ela. Eu falei assim, então... Então casa. Não, não tem como. Falei, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Falei, cara, então qual que é o maior dos problemas? O maior dos problemas é, cara, beleza, larga quem você ama ou tipo assim, cara, me movimenta porque... Eu falei, cara, eu me disse sobre isso. Falei, cara, casamento é o sonho de Deus, cara. Eu sei que cada um tem um plano, um desejo. Alguns, cara, eu tenho que tá formado, eu tenho que tá com uma casa, eu tenho que... Ai, beleza, cara. Eu ia falar pra não se amoldar o padrão desse século e cada um entende da forma que que é. Eu falei, cara, mas faz isso pra alegar o coração de Jesus, cara. Dá um passo nesse pra... Não, e você... Entende isso e tal. Cara, legal que ele deu um passo assim de conversar com ela e só de conversar e na outra semana ele chegou em casa. Mano, muito louco, velho. A gente só conversou e a gente foi pra um lugar lá e uns parentes falaram, vocês não vão casar, não? Ah, se for casar eu dou tal coisa, o outro eu dou tal coisa. Cara, numa roda ganhou a casa inteira, né? O negócio assim, tipo assim... Eu, da decisão até o casamento foi três meses, quatro meses. Caraca, mano. Tipo assim, vamos casar, vamos. Quatro meses eu tava casado, eu gastei do meu bolso quinhentos reais. Quinhentos reais, porque eu não tinha literalmente, eu ganhava tipo um salarinho. Não foi nem mil e quinhentos. Louco, né, mano? Caraca. E ganhei tudo. E tipo assim, ainda fiz lua de mel. Não foi uma super viagem, mas eu fiz. Tinha todos os móveis, bastante gente, a gente vê casando, às vezes não tem um sofá, cara, tudo. Tinha tudo aí na minha casa e eu não gastei um real. Que doido, cara. É isso. Foi de jeito. É isso. E eu acho que você honrar, né, com a sua palavra, com o seu comprometimento. Eu lembro que quando eu fui conversar com o meu sogro, pra pedir ela em namoro e tal, que eu queria namorar com ela, ele falou, ah, tudo bem, você quer casar em quanto tempo? Eu falei, rapaz? Eu falei, ah, se tudo der certo, eu acho que uns dois anos. Cara, dois anos. A gente namorou um ano, que era a época que eu tava morando em São Paulo. Eu voltei, a gente no meu avô, e a gente vai casar agora. Quer dizer, agora, não sei, né? Em breve. Aguardem que preciso. Mas, olhem por mim. Talvez quando vocês irem, eu já vou estar casado, feliz. Eu tô bem, eu tô sossegado. Cara, tá nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz. É melhor... Uma festona, você planejou uma festona, legal? Cara, a gente ia fazer uma festa. Às vezes também é Deus avisando, né, olha. Nossa! Boa! Como que é o nome dela? É, Ana. Se eu ouvir isso, eu falei do Bruno, Ana. Ana vai querer me ver de... A gente ia fazer uma festa pra 150, a gente desceu pra 100. E aí agora, muito provavelmente, vai ser só família mesmo. Pai, mãe... É, o momento é difícil. O meu era pra 100, foi 300 que apareceu lá. Tava de boa. Deu certinho. Mas foi uma honra de Jesus, porque o Bruno não sabe qual que era a condição. Tinha que falar, porque o Bruno não pagou. Foi uma honra de Jesus. Foi uma honra de Jesus que o Bruno não pagou. Eu só paguei a gravata. Não, você pagou a minha camisa, né? Eu cheguei junto, eu falei, eu não quero gravata não, eu quero cortar a camisa. Ele olhou assim, gravata? Não, 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 não. Vai no meu Instagram. Ficou parecendo o Hulk, o menino. Foi, cara. Sorte que era a minha. O Hulk você virou, no caso, né? A gente mostra fotos pra ele, pra ele entender. Ó, você podia colocar a foto igual o Jequiti, não, 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 não. Tá vendo como é que vocês são? Só piso. Coloca, coloca, coloca. Como é que vocês são? Não, não sei que tá lá. Ó, com vocês agora. Um, dois, três. Pegou, pegou. É o Hulk Severo. É. Ah, isso é muito bom. Chega nessa história de que banco digital é coisa somente de jovens. Tá chegando o Orbank, praticidade e segurança na palma da sua mão. Acesse o site, o link tá aqui embaixo. Tchau.